Para entregar o próximo troféu, eu convido ao palco a cantora Bruna Carla e Glória Braga, superintendente do ECAD. Nossa homenageada é escritora e empresária de sucesso. Ela é a única mulher que preside uma gravadora no Brasil. À frente da maior gravadora gospel da América Latina, a MK Music, ela driblou o preconceito, quebrou paradigmas e provou, através da qualidade e ousadia, o valor da música gospel, ao lançar e consolidar novas carreiras no segmento. A homenageada é Ivelize de Oliveira. Criada há 25 anos, a MK Music reúne em seu cast os principais nomes da música gospel brasileira, como Aline Barros, Fernanda Brum, Marina de Oliveira, Oficina G3, Kleber Lucas, Bruna Carla e mais 32 artistas. Determinação e persistência são características desta empresária, que ajudou a transformar a música gospel em sinônimo de sucesso. De mulher para mulher, eu quero agradecer primeiro ao meu Deus, que me permitiu estar aqui. E ao Fernando Vieira, que acreditou conosco que a música gospel é um segmento muito lindo e que merece o respeito de todos os músicos. Vocês não conhecem bem esse segmento, porque para vocês ele é muito novo, mas para nós ele é muito antigo. Eu lutei muito e vocês nem sabem como você precisa ter força de vontade para chegar onde nós chegamos. Por isso, muito obrigada a qualquer um de vocês que acredita na música gospel. Obrigada. Aplausos Obrigada.